daquele torino é o principal da maior ilenção do mundo é meio um um tanque regressivo e a literatura por exemplo passovoa nas rochas que a presença é certo momento é uma americana levante as mãos levante as mãos levante as mãos com as suas funções 5 minutos 5 minutos só estamos de costume para o novo ano Um novo ano, e nós vamos fazer a nossa obra de arte, que é, que são, que é as nossas vidas. Vamos lá, energia, amor, pra cima, pra mim, pra parte, gente, vamos lá, esse é o momento. Alô, galera, a partir de agora, vamos pra contagem do ano novo. O ano tá entrando, vai começar agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?